Vai mudar o charge totalmente, velho. Que não tá dando. Sério mesmo, eu tô ficando estressado já, velho. Duas horas de react? Vocês ficaram que vão me arrepejar? Pô, vocês passam todos no hit, cara. Faz todos no hit, cara. Presta atenção, cara. Na brincadeira. Ah, mas o Brasil não tá aí, né? O Brasil não tá aí. Não, não. Vai tomar no cu. A boa live também. Pô, tchau. Tchau, fica com Deus. Boa noite. Vai fazer daquilo também. Você é louco, velho. Tio, 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 tio. Tio, 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 tio. Tio, tio. Agora o meu carro, tá? Agora o teu carro, tá? Se ele explodisse, ia ficar perfeito. Boquinha santa, né? Nossa, esse aqui é da hora.